De todos os temas do oitavo seminário Teocomp, qual foi o que mais fustigou o debate e o que vocês vão trabalhar daqui para frente? Olha, um tema levou ao outro. Nós começamos assim, numa visão econômica e política ampla, que mostra um cenário preocupante, pelo menos, e na sequência nós tivemos uma visão geral dos demandantes de serviços de telecomunicações. Uma Microsoft, um Uber, um mercado eletrônico, empresas que estão puxando demanda e todas elas mostrando a pujância do seu mercado. E há necessidade de mais e melhores redes, apesar, e aí é interessante isso, e nenhuma delas reclama que o seu negócio está sendo prejudicado e as redes não atendem. Então, as redes que temos hoje, com todos os percalços, são suficientes ou atendem a demanda da economia digital de hoje, representada por pelo menos quatro expoentes dessa nova geração de empresas. Na sequência, nós tivemos, então, quatro empresas competitivas que estão buscando o quê? Inovar e racionalizar investimentos, compartilhar, fazer coisas, fazer mais com menos. Eu acho que essa é uma lição para a crise. O setor, ele tem um potencial que ninguém duvida, porque o mercado está aí, a possibilidade de crescimento é fantástica, tanto é que escolhemos, assim, aleatoriamente quatro associadas, as quatro estão acabando de fazer investimentos novos, não é capex normal, é investimento novo, de grande vulto, apostando na saída da crise, que vai acontecer a curto prazo, a médio prazo, a expectativa de todos nós. Agora, na crise, precisamos fazer ajustes, e aí não escapa ninguém. O regulador, importante ver os dois conselheiros, o João Rezende e o Igor Vilas Boas, os dois falando da importância, a preocupação da Anatel de olhar o retorno do investimento, quer dizer, ela vai olhar essa métrica também, ou está olhando isso. A questão do compartilhamento, que nada mais é do que uma racionalização de investimentos. Então, eu acho que esses são temas que estão na nossa agenda para o ano que vem. Dentro desse cenário, você mesmo colocou, voltando um pouco ao compartilhamento, que é preciso que as pequenas compartilhem com as pequenas. Isso está acontecendo no Brasil? Não na intensidade ou não com o potencial que precisávamos. Hoje, elas ainda estão tocando aquela música que o Valim mencionou muito bem. Eu quero uma rede para chamar de minha. A dificuldade de compartilhar no Brasil sempre foi tão intensa que as operadoras menores acreditavam, e acreditam ainda hoje, que ou elas fazem uma rede só dela, que ela controla tudo, ou ela não vai conseguir prosperar. Eu estou certo que nós vamos passar essa etapa. Elas vão continuar investindo nas suas redes, mas vão crescer ainda mais depressa e de forma ainda mais lucrativa se o fizerem usando os recursos de compartilhamento através do SNOA, através do SOIA, que são elementos que a Anatel explicou que está dando ênfase e que continuarão a ser dinamizados agora em 2016, com toda a atualização que vem por aí. Da agenda regulatória que o presidente da Anatel colocou aqui, qual é o ponto que mais é importante para a Telcom? Olha, ele falou várias coisas que são interessantes para nós. A questão do PGMC, a contínua ênfase no PGMC é fundamental. Hoje nós temos uma bela construção, o PGMC gerou o SNOA, que é como se fosse um belo shopping center, que nós temos que aumentar os produtos na prateleira e aumentar as vendas, aumentar o giro de vendas. Então, esse é um item importante. A revisão do regulamento de interconexão, que ele botou no slide dele, concluiu no segundo semestre, eu acho que ali, no primeiro semestre, é fundamental, porque a interconexão gera um custo, uma ineficiência para as operadoras competitivas, inconcebível. Nós temos que passar a vassoura, modernizar esse regulamento, para que ele realmente facilite a integração das operadoras. A preocupação com o custo regulatório, que a doutora Elinor levantou muito bem comigo, e ele está atento a isso. A regulamentação, você cria e diz, começa, ela vale hoje, amanhã é obsoleta, você tem que substituir. Então, nós temos regulamentos que hoje não fazem sentido, inclusive regulamentos novos, como o RGC. O RGC, com o advento das OTTs, com tudo que aconteceu no último ano, ele hoje já mereceria, assim, um regime em regra. Ele poderia ser diminuído, ser reduzido substancialmente. Agora, entendeu? Falou de outros aspectos importantes, como o marco civil, como a regulamentação da neutralidade de rede, que é um elemento importante para permitir que as teles explorem negócios que hoje elas ainda estão tímidas e elas precisam fazer isso. O João Rezende provocou muito bem as teles, dizendo que as teles têm que entrar na economia digital, é ali que está o dinheiro, não é no bolso, não é no regulador. Então, mas para isso, ela precisa ter condições competitivas parecidas. Porque hoje, a OTT não tem RGC, não tem tantas obrigações, tantos ônus regulatórios que têm as teles. Isso daí também vai um pouco no tema da neutralidade de rede. Ninguém discute discriminação. Discriminação está fora da agenda, não é o caso. Mais espaço para inovar em serviços, temos que explorar, para que as operadoras possam oferecer produtos diferenciados, que atendam os mais diversos anseios daquela outra camada do andar de cima, que está criando sempre novas aplicações, novas utilidades para as comunicações.